O que é o Atlético Paranaense? E deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, porque assim você vai estar ajudando e fortalecendo demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de enrolação, bora começar esse vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Paranaense. Bom, depois de dois dias aí, após o desligamento oficial do Thiago Nunes, o Atlético Paranaense já iniciou a sua procura por um novo comandante para a próxima temporada. E a possível solução aí pode vir do futebol estrangeiro, isso mesmo, mais um treinador estrangeiro pode pintar aqui para o nosso futebol brasileiro. Hoje em dia aí, várias equipes do futebol brasileiro estão optando aí por treinadores estrangeiros, como eu disse aí nos vídeos passados, eles estão opinando por uma nova estratégia de jogo, uma nova mentalidade, digamos assim. Porque lá fora o futebol é um pouquinho diferente, o futebol lá fora é um pouco mais pegado que aqui dentro do Brasil, então os treinadores estrangeiros vêm com uma nova proposta e também com novas ideias para treinar as equipes aqui dentro do Brasil. E o nome muito forte que pintou nos últimos dias aí, lá no Atlético Paranaense, é o do argentino Beca Sessima, aquele mesmo que treinou com o Jorge Sampaoli, que foi auxiliar técnico do Jorge Sampaoli por 10 anos, aprendeu muita coisa com o Jorge Sampaoli e hoje ele pode estar fechando aí o contrato com o Atlético Paranaense. Ele tem 38 anos e ganhou destaque aí no futebol sul-americano a levar o modesto defensa e justiça lá do seu país natal ao vice-campeonato nacional, conquistando aí uma vaga inédita para a Libertadores de 2020. Então é um treinador que vai vir sim com uma grande bagagem, é um treinador que vai vir com novas ideias, novas opiniões dentro da equipe. O Atlético Paranaense, como todo mundo sabe, é um time que veio crescendo demais aí o seu desempenho nos últimos anos, então eu acho que um treinador experiente com essa bagagem que o Beca Sessi tem seria muito legal aí para treinar essa equipe do Atlético Paranaense, que não é uma equipe ruim, tem bons jogadores e muito provavelmente que no ano que vem alguns novos reforços podem estar pintando aí na equipe do Atlético. Então eu acho que um treinador aí dessa capacidade, desse calibre chegando no Atlético Paranaense seria muito bom para a equipe lá do Paraná, seria muito bom aí para a disputa da Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ano que vem o Atlético vai disputar bastante, vai brigar lá em cima na Libertadores e também, quem sabe, no Campeonato Brasileiro. Então um treinador com essa bagagem, com essa experiência que ele tem, seria muito bem-vindo para a equipe do Atlético. O staff do técnico já confirmou o início das conversas com o Furacão, mas revelou aí a proposta de times também do México e também lá da Argentina. Então o Atlético vai ter uma grande concorrência para fechar com o Beca Sessi, porém, o fator Libertadores da América eu acho que vai influenciar demais na hora do Beca Sessi tomar a decisão dele, porque o Atlético já está classificado direto para a fase de grupos da Libertadores, então eu acho que isso pesa, mano. O elenco do Atlético é um elenco bom, é um elenco que pode sim brigar por título de Libertadores como ganhou o título da Copa Sul-Americana, que é uma Copa que o Atlético não tinha, Copa do Brasil é uma Copa muito difícil também. Então eu acho que o Atlético tem sim o time e tem a capacidade de ganhar uma Libertadores, caso o treinador arrume o time certinho, caso o time consiga jogar o seu futebol, consiga propor o seu futebol na competição. Então eu acho que o Atlético tem sim grandes chances de ser campeão da Libertadores. E o Beca Sessi chegando, eu acho que isso pesa bastante também na ideia, na cabeça do treinador. Pô, o time vai disputar uma Libertadores, então eu acho que eu vou dar uma chance para esse time, eu vou treinar esse time para mim disputar uma Libertadores também, para mim ter a chance de conseguir esse título. Não é só o título do time, é o título do treinador, e isso o treinador leva muito em consideração também. Então o Atlético está aí com essa proposta, está com essa ideia de tentar contratar o Beca Sessi, já iniciou até as conversas para a próxima temporada, e o Atlético vai vir aí, muito possivelmente, com um novo treinador para a temporada de 2020. Até agora o Interino está comandando o time, o Eduardo Barros segue no comando técnico da equipe, até o Atlético conseguir fechar aí esse contrato com o novo técnico. E é o que tudo indica, o Beca Sessi pode sim ser o novo treinador Atlético Paranense para a próxima temporada. Vamos ver nos próximos dias aí o desfecho dessa história do Beca Sessi, se ele vem, se ele não vem, e eu venho trazer para vocês aqui no canal em primeira mão. Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e também deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.